Fala pessoal, beleza? Trazendo aqui mais um vídeo para o canal E hoje pessoal eu vou estar falando aí um pouco sobre o gerenciador de arquivos do seu celular No meu caso aqui, o meu aparelho é um M53 Caso você tenha aí em mãos um M53 e quer estar sabendo um pouco sobre o gerenciador de arquivos Ou quer estar acessando o gerenciador de arquivos mas não sabe como Eu vou estar ensinando aqui um passo a passo aqui bem simples Bom pessoal, para você estar aí acessando o seu gerenciador de arquivos Você vai estar acessando aqui a abazinha de aplicativo E aqui pessoal, você vai estar vindo nessa pastazinha aqui, que tem o nome Samsung Você vai estar dando um clique nela aqui E vai estar acessando esse aplicativo pessoal, essa pastazinha aqui Aqui tem o nome Meus Arquivos Você vai acessar ele E pronto pessoal, aqui é o seu gerenciador de arquivos Aqui ele tem acesso a todos os arquivos aí do seu aparelho E se você quiser estar vendo aqui em imagens, você clica aqui e vai mostrar todas as imagens do seu aparelho Aqui em vídeos No meu caso aqui eu não tenho nenhum, mas no seu ele vai mostrar todos os seus vídeos Arquivos de áudio, documentos Downloads aqui que você fizer fora da Play Store Aí você vem aqui e vai ter acesso aí de todos os downloads que você fez Aqui é arquivo de instalação Que ele mostra também aqui o armazenamento interno do seu aparelho Você pode estar entrando Ele vai mostrar aqui ó, página de download Música Aquele caso aqui você tenha Tem um cartão no seu aparelho Ele vai estar mostrando também Todos os arquivos do seu cartão E é basicamente isso pessoal Espero aí ter ajudado Se você gostou do vídeo Deixa o like Tamo junto E até a próxima E até a próxima